Utilize para controlar um balão, mas facilitar contra um adversário vai ter, então eu procuro estar no máximo de tempo com o balão para sempre poder surpreender, sempre procurar utilizar uma coisa nova. Vai, 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 tem que tentar, tem que... Muito bom, muito bom. Eu uma vez consegui tirar toda minha roupa sem deixar o balão de Cali.